Ele não apoia pobre, não apoia quilombola, não apoia indígena, não apoia nada. Nós estamos com toda a documentação nossa pronta para ter o direito reconhecido, mas tudo está barrado, tudo está parado. Bolsonaro, do jeito que ele vai aí, ele já acabou com uma parte e vai acabar com o resto, porque ele não gosta de pobre e principalmente de povo assentado, de sem terra. Talvez ele pode ser até bom, eu não vou dizer que ele pode ser ruim, porque às vezes um dia dói no coração, às vezes ele pode comprar uma terra aí e falar, gente, aqui ó, um hectare, meia hectare para cada um, tudo bem. Não temos jeito de rodear, aquele foi eléctrico, ele está governando, então a gente, né, tem que seguir as normas. Nós apostamos muito nele, porque a gente viu como o Brasil estava, né? Nós estamos apostando muito. Conheci ele desde o primeiro mandato quase dele de deputado. Ele era um caladinho, sempre ali quieto, porque ele nunca fez um conchave, ele nunca concordou com as amarrações que a gente sabe que existem, é o que atrapalha o nosso país alavancar. É de doer o coração e de chorar, mas nós não vamos chorar. Nós vamos lutar. Ele está exterminando isso na política. Nós vamos colher o fruto? Não agora, mas para frente eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. O que é 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 o que